Música Olá galera, dicas de pescas Vou dar uma dica para vocês agora, se vocês quiserem fazer o seu chicote Para peixe espada, pescar espada nos costões ou dourados, até se for o caso Vocês veem por aí, muito chicote desse tipo aqui Ele vem com um girador, aí vem um nylon, duas miçangas Uma chumbada de 90 gramas Aí vem mais um girador, um empatezinho de aço, cabo flexível E esse snap, desse tamanho Eu estou modificando, estou dando uma turbinada, estou fazendo um diferente Até a pedido de um amigo, o Gilmar, mais conhecido como Chacal, lá do deck de São Vicente Ele pediu para fazer um melhor, diferente e menor Com certeza que esse aqui está meio grandão Porque além disso, ainda vai o empate de aço com a garateia Eu vou mostrar em outro vídeo que eu estou fazendo a limpeza dele Então eu vou fazer um diferente aqui Eu vou aproveitar, eu vou cortar isso aqui Que eu não vou usar Para mostrar para vocês, eu vou precisar da chumbada Primeiro Eu vou cortar fora, que eu vou fazer para mim E eu vou fazer uns para ele depois Eu vou desmontar essa parte aqui É o que eu vou precisar Isso tudo aqui eu vou economizar Tá, aí eu vou pedir para vocês comprarem Esse aqui, que estava sendo usado É um de 30 libras Então eu tenho aqui de 30 libras Aliás, o que estava nele é isso aqui 50 libras Não tem muita flexibilidade Vou colocar um de 30 libras Esse aqui é um Nylon Coat Wire 30 libras da Marine Sports Ele aguenta 16,6 kg É muita coisa Então, para quem usar um material pesado É assim, ele aguenta muita coisa Vamos lá Esse tanto aqui, eu acho que já está bom Para a gente começar a confeccionar Deixa eu pegar aqui Isso aí E a gente vai ver se essa a gente corta Vamos lá, cortar agora Cortadinho Maravilha Primeira parte, beleza O que eu vou fazer Eu vou colocar Apesar que não está fechado Pegar a chumbada 90 gramas Vou passar aqui no meio Tá Beleza Dividir no meio Ok Então, de um lado Eu vou colocar uma miçanga Esses cabinhos Quando vocês compram Ele já vem com as luvinhas Tá gente Correspondente ao Ao tamanho da chumbada Então eu já tenho aqui A luvinha dele Vai precisar daquele Alicatezinho lá Para amassar Separar duas luvas Por enquanto Vou colocar uma luva aqui Aqui Ó Passar uma luva aqui Certo? Ó Vai ficar assim Aí eu dividi no meio O que eu faço? Eu venho com o meu alicate Próprio para amassar Né Vou puxar novamente aqui Para o meio Dá um molho Um molhômetro E Amassa Esse aqui já está Certo? Simples, né? Do outro lado O que eu faço? Mesma coisa Pego aqui Passo a miçanga Pego a luva Aqui Aí o cara Pô Vai colocar a miçanga Tem que colocar a miçanga Porque Mesmo que você deixe Pouca Pouca folga Ela bate Nos nipres E acaba quebrando a luva Aí está no trabalho Tá? Aí eu vou fechar ele aqui Ó Vou deixar aqui Ó Tá vendo? É o suficiente Acosto bem lá Ó Aí Chego aqui Pronto Ó Essa é a primeira parte Aí o que a gente vai fazer aqui Tem dois modos Ou você coloca com a luva Que nem eu fiz agora Ou você pode simplesmente torcer Rolar e prender A gente vai colocar Num dos lados Um girador Tá? O tamanho aqui Eu acho que ficou até bom Mas eu vou deixar até um pouquinho mais curto Mas antes de colocar o girador Eu preciso de mais uma luva Que eu vou fazer isso com luva pra ele Porque ele me pediu Então Pra mim Indiferente Aqui vai a luva Tá? Certo? Agora eu pego O girador Coloco Acho que esse tamanho aqui Eu acho que pra mim Já está o suficiente Aqui assim Deixa eu ver Tá ótimo Pego a luva Passo por dentro Essa é a parte um pouquinho chata Mas Ela tem que entrar firme Ó Passou Tá vendo? Levo até onde eu quero Tá? Assim Deixa eu ver o tamanho Ó Perfeito Vou pegar novamente Vou apertar Pronto Não escapa Tá vendo? Certo? O excesso Se eu quiser eu corto Se não quiser eu não corto Tá? Aí Esse lado ficou pronto O outro lado Ele pediu pra mim Colocar um snap reforçado Eu fiz um snap aqui Que pra mim Tá dando muito resultado Porque ele é pequeno E tá com um milímetro De aço inox Pra mim é muito legal Eu Pra mim eu tô usando Não tá falhando Tá? Eu tô fazendo por enquanto Pra mim E tô testando E tô gostando Tá? Então eu vou colocar pra ele Que ele me pediu Pra ele usar também Pra ele lá Então aqui Mais uma vez Nós vamos pra luva Tá? Aqui assim Ok Se ele gostar E aprovar A gente faz aí Um bem bolado Aí eu começo A fabricar um pouco mais Pra vender pessoal Aí Vou colocar aqui Assim Certo? Deixa eu ver o tamanho Ficou ótimo Não ficou muito comprido O que é o ideal Que a gente quer É diminuir O tamanho Da isca Pra não espantar Tanto o peixe Entendeu? E ao mesmo tempo Ter o arremesso Preciso Né? Não fica aquela coisa Tão grande Que a gente Costuma ver lá Os cortes tão exagerados Bom Passei aqui Tá ótimo Ele tá aqui Mais um pouquinho Pra cá Maravilha Aqui mesmo Ótimo Maravilhoso Corta-se o excesso Que eu não vou usar Ou se quiser Você pode Trançar Aqui assim Ó Tá? E dar uma queimada Não vai dar diferença Nenhuma Tá? Eu vou Eu vou Eu vou cortar Porque Pra mim Acho que é melhor Tanto faz Já foi Nesse que eu falei Que eu ia cortar Também vou cortar Pronto Tá feito Tá feito Esse vai ser o chicote De agora Em diante Que eu vou usar 30 libras Tá ótimo Engate rápido Muito fácil De colocar E tirar A isca Tá? Então não tem Muito segredo Ficou perfeito Do jeito que eu queria Tá gente Olha gente O legal de fazer Depois de pronto É Como esse 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 aço Aquele é revestido O ideal é você dar uma queimadinha Assim ó Pra aumentar a segurança Tá? Ó Pronto Só isso Só isso Do outro lado também Ó Porque como ele é revestido Ajuda na cola Entendeu? Bem no Onde está o Onde está o A luva Ó Pronto Mais que isso Não precisa Só pra ele dar Uma soldadinha Tá? Vou dar uma queimadinha Nesse aqui Pra colar Ficou grande Pronto Aí aqui ó Depois ele pronto Vou pegar o encastoado Aqui ó Aqui não Aqui ó Aí você vai amarrar Sua linha principal Aqui Vai colocar É Esse Esse que eu fiz Pra vocês aqui ó Tá vendo? Aí chega aqui No engate rápido Que eu que fiz E ó Aí o teu anzol Já vai estar Com a sardinha né Já está tudo No esquema Tudo prontinho Tu faz um monte O que você faz? Chega aqui assim ó Ó Pô Já era Tá pronto meu amigo Só arremessar E pegar de novo Tá? Então fica mais prático Eu acho que fica mais legal Assim Entendeu? Se você quiser colocar O Cialume Depois eu vou entrar Numa matéria Como é que você pode fazer Você pode colocar ele aqui ó Prender bem pertinho Aqui assim Entendeu? Aí o que acontece? Não fica um chicote Tão exagerado Entendeu? Olha só Chicote perfeito Pra espada Esse aqui vai pro meu amigo Gilson Tá? Eu vou pedir pra ele usar E Se ele der o aval dele Botar no vídeo aí Pra gente ver aí Se eu for pescar Ou então se eu for pescar Eu vou fazer uns pra mim também Porque eu vou pescar Porque eu achei Que ficou perfeito Tá galera? Não esqueça gente De se inscrever no canal Curtir a nossa página No Facebook Baixa aí o nosso aplicativo Para o celular Ok? Lembrando também pessoal Que agora eu sou Eu estou colunista Sou colunista Agora da página Do site Pesca BR Adventure Quem não conhece O link tá aí embaixo Tá? Na descrição Ou aqui aparecendo no vídeo Tá? Digita lá na sua barra de busca No seu computador No seu celular E dá uma conferida lá Tem outros pescadores também Dando as suas opiniões Dicas Matérias E tudo mais Ok pessoal? Um abraço Tchau tchau Bom final de semana